Todo começo tem fim, finalidade sim Seja no amor, seja na dor, da sociedade Seja no amor, seja na dor, da sociedade Tudo na vida tem seu valor, sua validade sim Seja no amor, seja na dor, da sociedade Seja no amor, seja na dor, da sociedade Sempre há indecisão, sonho ou verdade, amor ou paixão Pra onde ir, ficar ou seguir, acreditar ou desistir Em plena luz do dia, procurando estrelas no céu Obedecendo a razão, nem sempre o coração Ser feliz é se sentir bem Ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Todo começo tem fim, finalidade sim Seja no amor, seja na dor, da sociedade Seja no amor, seja na dor, da sociedade Tudo na vida tem seu valor, sua validade sim Seja no amor, seja na dor, da sociedade Seja no amor, seja na dor, da sociedade Sempre há indecisão, sonho ou verdade, amor ou paixão Pra onde ir, ficar ou seguir, acreditar ou desistir Em plena luz do dia, procurando estrelas no céu Obedecendo a razão, nem sempre o coração Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Oh, oh, ser feliz é se sentir bem Oh, oh, ser feliz com o sorriso de alguém Ser feliz é se sentir bem 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 Ser feliz com o sorriso de alguém Ser feliz é se sentir bem